Estenda a sua mão e peça a sua graça. Eu creio em milagres, eu acredito em milagres. Eu acredito em milagres. Jesus, operador de milagres, Tu que fizeste o cego ver, o surdo ouvir, o mudo falar, o paralítico andar, e que já ressuscitou mortos, eu te peço, ressuscita a minha fé, a minha esperança, permite que o Espírito Santo tome conta de mim, para que eu não me enfraqueça diante dos problemas da vida. Querido Jesus, glorificada e bendita seja a Tua presença no meio de nós. Amém.